Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de destruir a prova do concurso de matemática para Macaé. Boas questões. Essa aqui é mais uma bem interessante. E essa aqui diz o seguinte. Em um jogo de tabuleiro, é necessário avançar 60 casas, da casa inicial até a final. Só dois tipos de movimentos. Ou avançar 5 casas ou retroceder 3. Cada jogador só pode fazer um tipo de movimento. Sabe se só chega a casa final. Quando o último movimento, o jogador está 5 casas do fim. Ou seja, é necessário percorrer 5 casas no último movimento. Nessas condições, avançar 60 casas. Lembra um pouco um jogo antigo chamado Ludo. Você jogava com o dado, você tinha que pular alguns obstáculos, enfim. E no final você tinha que acertar o número certinho para poder chegar lá. O lance é que se você faz X movimentos para frente e Y movimentos para trás, você vai ser aqui positivo ou aqui negativo. Legal? Então, com esses X movimentos aqui, você avança 5 casas. Com esses movimentos aqui, você retrocede 3 casas para cada um deles. Explicando um pouco melhor. Somando isso, tem que bater 60 certinho. Aí você fala assim, Remo, duas equivocações e uma incógnita. O que a gente vai fazer da vida? É complicado, né? Só que tem um detalhe interessante. Tanto X quanto Y pertencem ao conjunto dos números naturais. Se trata de matemática discreta. Legal? Então, a partir daí, nada me impede de fazer uma tabelinha XY. E aqui a soma de X mais Y. E eu tenho diversos resultados possíveis. Por exemplo, quando meu Y é igual a zero, o meu X vai ser igual a 12. Porque aqui some 12 vezes 5 é 60. O lance é que eu não posso trabalhar com um Y qualquer. Legal? Porque, repara aqui, 5X é igual a 60 mais 3Y. Então, 5X vai ser 60 mais 3Y dividido por 5. Como se trata de número natural, isso aqui dá 12. Se eu abrir aqui, vai ficar 60 dividido por 5 mais 3Y dividido por 5. Isso aqui é 12. Show de bola. Mas isso aqui, para ser divisível por 5, o teu Y tem que ser também divisível por 5. Então, minha próxima possibilidade que eu tenho aqui, 5. Aí aqui vai ser 15. Então, quem vai ser o meu valor do X? Então, posso até trabalhar aqui. Quando aqui for 5, aqui é 12 mais 3. 15. Vamos dar uma conferida? Eu estou um pouco desconfiado do que eu posso estar fazendo besteira. Então, não me custa conferir. Então, isso aqui vai dar 25. Vai 2, 75 menos 15, 60. Bateu bonitinho. Posso trabalhar aqui sem nenhum susto. Então, a soma aqui dá 20. Então, não serve. Então, a possibilidade aqui ser 10. Então, aqui vai ser 30 dividido por 5, dá 6. 6 mais 12, 18. 28 aqui. Quando o meu Y for igual a 15, aqui vai dar 12. Aqui vai dar 3 vezes 15, dividido por 5. Isso aqui vai dar 3, vai dar 9. 9 mais 12, 21. Então, 36. 36. E encontramos a resposta. Legal? A gente poderia estender isso aqui para provar que não cabe nas outras respostas. E te convido a tentar esses valores com 20, com 25, com 30 para ver o que acontece. Vai chegar um momento que vai ultrapassar essas respostas aqui possíveis e não vai bater bonitinho com nenhuma delas, porque se isso não acontecer, a questão seria anulável. Fica como dever de casa para vocês, caso vocês assim o queiram. Isso tudo dito. Lembrar que aqui a gente tem aula todo solto dia. Deixa um like aí para fortalecer o trabalho do velho. Compartilha com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim. Drive no canal com um montão de recursos para te ajudar. Faça comentários, sejam críticas, elogios ou perguntas, ou qualquer coisa que você queira fazer. E aquele abraço. E aquele abraço. E aquele abraço. E aquele abraço. E aquele abraço.